Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo e bem-vindos à região de Colares. Ali mesmo, junto à Serra de Sintra e próximo do mar, junto ao Cabo da Roca, aí ficam situadas as vinhas mais ocidentais do continente europeu. É aí a região demarcada de Colares, uma região com denominação de origem própria desde 1908, portanto muito anterior à legislação que estabeleceu a designação para vinhos regionais, primeiro regionais de Extremadura e agora regionais de Lisboa. Aliás, à semelhança de Carcavelos e Bucelas, também duas regiões de dimensão reduzida nas proximidades de Lisboa e com denominação de origem própria. Aliás, a entidade certificadora é comum às três, Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, Carcavelos e Colares. Esta região de Colares tem umas particularidades curiosas. Desde logo, por ser localizada junto ao mar, isso confere aos vinhos brancos uma acidez e uma frescura salina muito curiosas, a par com graus alcoólicos e invulgarmente baixos. A segunda característica curiosa é o facto de as vinhas estarem plantadas em chão de areia, portanto não é argila, nem calcário, nem xisto, nem granito, nem basalto. É em chão de areia, o que também dá aos vinhos características completamente diferentes, para além de tornar as vinhas imunes a uma célebre praga, que nos finais do século XIX devastou as vinhas no continente europeu, a filoxera. Isso permite às vinhas que continuam ali plantadas naquilo que se chama pé franco, ou seja, sendo resistentes à filoxera, elas não precisaram, ao contrário de outros terrenos, de ser enxertadas com as cepas americanas, essas sim, também resistentes à filoxera. Durante, enfim, os anos 90, 2000, esta região esteve um pouco esquecida, quase abandonada, até que novos produtores, como por exemplo o Casal de Santa Maria e a Fundação Orienta, resolveram apostar nela e dar-lhe uma outra notoriedade. Mas aquilo que eu trago aqui é um vinho tinto de um produtor clássico, António Bernardino Paulo da Silva. É o Casal da Azenha 2010, produzido em Azenhas do Mar, precisamente, portanto, junto ao mar, com 12 graus e meio de álcool, as castas não são mencionadas, mas, presumivelmente, uma das utilizadas será a casta recomendada para os tintos a ramisco. Eu conheci os vinhos deste produtor durante a década de 90, e se surpreenderam, na altura o vinho chamava-se Paulo da Silva, e era diferente de tudo o resto que eu já tinha bebido antes e daquilo que viria a beber depois. Reencontrei agora este Casal da Azenha, que, de facto, é um vinho diferente. O vinho tem 10 anos, já não tem as notas primárias evidentes, portanto, tem, pelo contrário, aromas terciários bem marcados, de evolução, na boca. Nota-se que o vinho é muito taninoso, nota-se uma boa acidez, curiosamente, não é muito encorpado, ou seja, estes vinhos têm tendência a ser um bocado delegados à medida que enviessem, e tornam-se muito delicados. Os vinhos tintos de colares em novos são muito difíceis de beber, porque a sua acidez e os taninhos são de tal forma agressivos que os vinhos se tornam quase imbebíveis. Portanto, é preciso dar-lhes tempo para que eles amaciem e para que ganhem complexidade. E aí, de facto, os vinhos se tornam muito interessantes, como é o caso deste. O vinho, de facto, está macio, está envolvente e está, efetivamente, complexo na prova de boca. Portanto, é preciso dar-lhes tempo, mas eu sugiro para quem quiser conhecer, de facto, vinhos diferentes e que surpreendam, experimentem quando encontrarem os vinhos de colares. Principalmente, os tintos deixem-se surpreender pelos vinhos de colares. Os brancos são mais consensuais, mas experimentem, sem preconceitos, sem ideias pré-concebidas, deem uma oportunidade aos vinhos de colares e depois digam qualquer coisa. Este vinho, ainda por cima, não foi caro, custou cerca de R$ 4,80. Cuidem-se, subscrevam o canal para não perderem a pitada das crónicas vinícolas ao vivo. Tchau! A região de colares. A entidade certificadora, aliás, é a mesma para as três regiões. Comissão Vitivinícolas Regional de Bucelas. Regial? Mas que merda é que eu estou para aqui a dizer? Sendo imunes a essa praga, as vinhas ainda estão plantadas naquilo que se chama pé franco, ou seja, não foi necessário enxertá-las, e a merda do telemóvel! Eu conheci os vinhos deste produtor durante a década de 90. Na altura eram vinhos apenas com a marca Paulo de Silva. E surpreenderam-me porque eram diferentes de tudo aquilo que eu tinha bebido até então. Então... Pfff... 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 O que é isso?